Bem-vindos! Essa é a terceira videoaula sobre a história da sexualidade de Michel Foucault. Esse primeiro curso é gratuito, vai ser sobre o primeiro livro. Ainda vou fazer outros vídeos do primeiro livro. Os outros livros eu vou disponibilizar em cursos pagos para os apoiadores no Apoia-se. Se você curte o canal e quer aprender muito mais, torne-se um apoiador. Você vai ter acesso aos cursos que virão ainda esse ano. Serão mais pelo menos três cursos além desse, um para cada livro da história da sexualidade, com vários vídeos em cada curso, materiais complementares, bate-papos ao vivo para discutir sobre os cursos. Então não perde o seu tempo, vai no Apoia-se, torne-se um apoiador e volta aqui para a aula que segue agora. Hoje a gente vai falar do quarto capítulo do primeiro livro da história da sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. O título do capítulo é O Dispositivo da Sexualidade. E no vídeo de hoje a gente vai falar das primeiras duas sessões desse capítulo, chamadas O que está em jogo e Método. Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. O terceiro capítulo do volume 1 mostra como Foucault pensava desenvolver esse estudo. Ele estava muito focado no desenrolar das ciências do sexo, no desenvolvimento dos discursos sobre o sexo pelas ciências, pelas psicologias, pela psiquiatria e pela psicanálise. Foucault escreveu esse primeiro volume, esse primeiro livro, em 1976. E a gente sabe que quando ele finaliza os próximos dois volumes, em 1984, já com certa pressa, porque a AIDS o tomava, ele vai por outros caminhos. Ele volta no tempo aos gregos antigos, no volume 2, e aos romanos, no volume 3, e aos primeiros séculos do cristianismo, no volume 4, que deve ser publicado ainda esse ano no Brasil, e que foi publicado após a sua morte e contra o seu gosto. Foucault não queria publicações póstumas. Foucault foi aos antigos para buscar entender como chegamos às nossas relações contemporâneas com o sexo. E essas relações hoje têm tudo a ver com o cristianismo e com as ciências. Mas para entendê-las na contemporaneidade, ele teve que dar esse passo atrás na história. Como um genealogista, ele não vai buscar no passado os traços lineares da história, mas sim buscar as diferenças que habitavam o passado, as diversidades que havia no passado para entender as diferenças e diversidades que habitam o presente. Nem passado nem presente são unívocos. Todos têm suas multiplicidades, suas lutas, seus discursos múltiplos e estratégicos. Retomando um pouco do que já dissemos nas duas primeiras aulas, nós somos, no Ocidente, como diz Foucault, forçados a saber a quantas anda o sexo, enquanto que ele é suspeito de saber a quantas andamos nós. Ou seja, estamos em redes de relações que nos fazem falar de nosso sexo, como se isso fosse revelar muito sobre nós, como se fosse necessário dizer sobre o nosso sexo para podermos nos colocar perante a vida, perante outros. Por outro lado, o nosso sexo como um segredo, em última instância, fechado para nós mesmos, aquele recôndito mais interior de nós mesmos, de difícil acesso e difícil diagnóstico para nós, que, ao mesmo tempo que a de difícil acesso e tradução, conteria algumas de nossas verdades mais verdadeiras e mais importantes a definir quem somos e o que podemos ser. Foucault vai mostrar que essa vontade de verdade do sexo foi produzida historicamente. Ele indica já no volume 1 que a gente precisa ter um entendimento dos discursos cristãos para podermos entender essa vontade de verdade. A lógica do desejo, dos prazeres da carne nessa linguagem cristã, e também a lógica papai, mamãe e filhinho, das linguagens das ciências do sexo e dos discursos psicologizantes. Em ambos, o sexo é interiorizado. Ele diz sobre a interioridade dos sujeitos, ao mesmo tempo em que os sujeita a esses discursos. Foucault não chegou a completar a história da sexualidade em mais volumes, mas podemos ver, já pelo volume 1, que ele não ia parar no cristianismo antigo. Ele estava traçando um caminho para um diagnóstico do presente, de nossas relações com os discursos sobre o sexo, a produção de verdade sobre sujeitos e modos de subjetivação, de produção de subjetividade no presente. Isso não é menosprezar esses volumes como apenas um caminho para fazer esse diagnóstico do contemporâneo, porque esse diagnóstico já está presente nesses volumes sobre a antiguidade também. Como eu já disse antes, Foucault respeita muito a inteligência do leitor. Ele deixa muitas conclusões sobre o que isso diz sobre o presente ou o que fazer com isso no presente aos leitores. Porque de outro modo ele faria reducionismo, ou seria apenas mais um dogmático. O desejo foi colocado como tendo sido reprimido. E diz Foucault, os psicanalistas já tinham notado que não se trata apenas de repressão contra um desejo puro, natural. O desejo mesmo para a psicanálise já carrega o peso da lei. É uma tentativa vã, então, partir para a busca de um desejo exterior ao poder. Foucault aqui constata um novo discurso sobre o sujeito, que é o do sujeito de desejo. E esse desejo como seu cerne, seu ponto de ancoragem em si mesmo. Sua verdade mais verdadeira na psicanálise já é uma verdade capturada. Alguns pensadores vão querer libertar o desejo, ou libertar o sujeito de seu desejo. Ou outros vão dizer que o desejo verdadeiro não seria capturável. Está aqui um dos grandes discursos sobre o sujeito no mundo, e, particularmente, no Ocidente, na relação entre sujeito e desejo. No volume 1 da História da Sexualidade, que a gente está falando agora, Foucault se centra muito na história recente das ciências do sexo, das ciências psicológicas e nas práticas pastorais de confissão e de exame de si. Esse trabalho que fala mais da história mais recente, infelizmente, Foucault não teve tempo de terminar. Mas ele deixou aqui, no volume 1, muitas questões que abrem nossos olhos para os objetivos da história da sexualidade como uma genealogia da subjetivação e das relações de poder que criam subjetivação no Ocidente, particularmente da dominância do desejo, como discurso sobre o sujeito. Mas Foucault, já no volume 1 da História da Sexualidade, vai para outra instância, que é também produtora de sujeitos e de saberes. Essa instância é a do poder. Foucault conseguiu, nesse livro, de uma forma muito clara, talvez até da forma mais clara que ele conseguiu colocar, mostrar como a gente pode entender o poder para além das formas do direito e da lei. Diz Foucault que, citação, desde a Idade Média, nas sociedades ocidentais, o exercício do poder sempre se formula no direito. Ou seja, de uma forma dominante, o entendimento sobre o que seja o poder, seu caráter fundamental, por assim dizer, seria que o poder é direito, e direito é poder. E que essa forma de entendimento e de prática do poder, ainda vigente nas sociedades ocidentais, ainda temos uma certa hegemonia desse discurso sobre o poder, marcado pela soberania, pela forma da monarquia. Diz Foucault, A crítica política serviu-se, então, de toda reflexão jurídica que acompanhara o desenvolvimento da monarquia para condená-la. Mas não colocou em questão o princípio de que o direito deve ser a própria forma do poder e de que o poder deveria ser sempre exercido na forma do direito. Ou seja, o discurso do poder como direito foi usado contra a monarquia, mas o mesmo discurso era também fundamental à própria monarquia. Apenas foi usada uma tática diferente, numa estratégia diferente, para derrubar as monarquias pelo discurso do direito. Porém, o entendimento do poder continuou em grande parte o mesmo. Continua Foucault. Outro tipo de crítica das instituições políticas apareceu no século XIX. Crítica bem mais radical, pois tratava-se de mostrar não somente que o poder real escapava as regras do direito, porém que o próprio sistema do direito nada mais era do que uma maneira de exercer a violência. Mas tal crítica do direito ainda é feita sobre o plano de fundo do postulado de que o poder deve, essencial e idealmente, ser exercido de acordo com um direito fundamental. Então, sobre essa crítica bem mais radical que Foucault fala, a gente pode pensar nos socialismos, marxismos, anarquismos e outros movimentos. Mesmo esses movimentos faziam a crítica do direito tendo como base um outro direito fundamental, uma forma de justiça que também estaria calcada num paradigma do poder como direito, como lei universal. da justiça como a chegada da lei universal que santifica o poder e lhe dá a legitimação final. Nos anarquistas, socialistas e comunistas, mesmo hoje em dia, ainda vemos muito desse desejo de um direito fundamental, seja na ideia de uma sociedade sem poder, seja na ideia de uma revolução final que exerça um poder legítimo porque exercido dentro dos parâmetros de um direito fundamental, universal. Com isso, eu não estou aqui falando que todos os anarquistas, socialistas ou comunistas fazem isso, mas que esse ainda é um modo dominante de entender o poder como direito, como lei universal. E dentro desses movimentos, assim como é ainda um modo dominante nas sociedades ocidentais. Ainda se entende o poder como algo que pode ser eliminado de uma vez ou algo que se pode resistir totalmente, estando quem resiste imune a relações opressoras ou em vias de se livrar totalmente de opressões. É com base nesse discurso da libertação total do poder que muitos movimentos ainda se erguem e, desse modo, ainda reproduzem o que dizem criticar, ou seja, o poder como lei. Mas vamos ainda seguir a linha de raciocínio do livro. Continua Foucault. No fundo, apesar das diferenças de época e objetivos, a representação do poder permaneceu marcada pela monarquia. No pensamento e na análise política ainda não cortaram a cabeça do rei. Daí a importância que ainda se dá na teoria do poder ao problema do direito e da violência, da lei e da ilegalidade, da vontade e da liberdade e, sobretudo, do Estado e da soberania, mesmo se esta é refletida não mais na pessoa do soberano, mas num ser coletivo. Pensar o poder a partir destes problemas é pensá-los a partir de uma forma histórica bem particular às nossas sociedades, a monarquia jurídica. E é desta imagem que precisamos libertar-nos, isto é, do privilégio teórico da lei e da soberania, se quisermos fazer uma análise do poder nos meandros concretos e históricos de seus procedimentos. É preciso construir uma analítica do poder que não tome mais o direito como modelo e código. Foucault diz que não quer fazer uma teoria do poder, ele quer fazer uma analítica do poder. Ele não vai nos dar uma teoria sobre o poder, que seria como dizer a verdade final sobre o poder. A analítica do poder em Foucault é apenas mais um modo de falar sobre o poder, de compreender o poder. Ele vai buscar analisar como o poder vive, funciona, o que ele faz e não o que é o poder. Essa analítica do poder Foucault nos diz como seria na seção 2, chamada Método, desse capítulo que estamos agora discutindo do Dispositivo da Sexualidade, capítulo 4 do livro. Foucault começa essa seção 2, chamada Método, dizendo Portanto, analisar a formação de um certo tipo de saber sobre o sexo, não em termos de repressão ou de lei, mas em termos de poder. Para Foucault, passamos a falar de nosso sexo no Ocidente através de uma interiorização do poder. O poder nos produz, o poder não é apenas repressivo, ele pode ser repressivo, pode ser interdição, mas poder também é produtivo, nos atravessa, nos produzindo como sujeitos e atravessa nossas relações. Talvez o poder seja um nome que podemos dar a tudo que nos atravessa e que nos coloca em correlações de forças com as sociedades em que vivemos. Diz Foucault, Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio de onde se exercem e constitutivas de sua organização. Ou seja, contra a teoria dominante do poder como lei, a teoria do direito, a teoria monárquica, Foucault quer buscar entender o poder de modo diferente, porque essa teoria do poder como direito não ajuda a explicar os discursos do sexo que ele está analisando. É a partir dos discursos do sexo que Foucault levanta questões sobre os limites da teoria dominante do poder. Não é apenas uma especulação sobre o poder em si mesmo, o poder com P maiúsculo, porque essa já faz parte do discurso monárquico jurídico, o discurso da soberania sobre o que é o poder. E não se trata de uma busca reativa, que vai criar um discurso binário em relação ao poder como soberania. Foucault busca algo diferente, busca as redes de correlações de forças imanentes aos discursos sobre o sexo. Trata-se de uma analítica do poder, porque o que se pode falar sobre o poder é sempre algo específico a um certo domínio que se estuda. E não se tem como meta uma teoria do que seria o poder em si mesmo, pois como correlações de forças que é, o poder em si mesmo não existe. Então veja, longe de querer dizer que não existe repressão ou que o poder não reprime, o que Foucault diz é que entender o poder apenas como repressão é o reducionismo do que o próprio poder faz. Relações de poder também, e dependendo do caso muito mais, são produtivas de modos de ser, pensar, agir e viver do que repressoras. A hipótese repressora do poder ou do poder como apenas repressivo também foi, em parte, produzida historicamente. Diz Foucault, a condição de possibilidade do poder não deve ser procurada na existência primeira de um ponto central, num foco único de soberania de onde partiriam formas derivadas e descendentes. É o suporte móvel das correlações de força que, devido à sua desigualdade, induzem continuamente estados de poder, mas sempre localizados e instáveis. Onipresença do poder, não porque tenha o privilégio de agrupar tudo sob sua invencível unidade, mas porque se produz a cada instante, em todos os pontos, ou melhor, em toda relação entre um ponto e outro. O poder está em toda parte, não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. É um nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada. Então, para Foucault, o poder pode ser entendido como uma situação em movimento e uma situação estratégica. Isso é, que tem várias partes em movimento e esses movimentos se dão conforme os pontos ou conjuntos se movem e criam oscilações nessas redes de relações, nessas correlações de forças instáveis. É importante também frisar que, para Foucault, o poder é sempre desigual. Então, por mais que seja onipresente, é também por conta da desigualdade de relações que também ocorre a instabilidade do poder. O poder, nessa análise, também não é exterior a outros tipos de relações, como processos econômicos, relações de conhecimentos ou relações sexuais. O poder é imanente a tudo isso. Um outro tipo de confusão que muitos fazem é dizer que Foucault nega as relações de dominação. Mas ele diz claramente, citação, as correlações de força servem de suporte a amplos efeitos de clivagem que atravessam um conjunto do corpo social. Ou seja, Foucault diz aqui que, embora os discursos dominantes queiram sempre ver o poder representado na forma da soberania, da lei, ou seja, na forma do dualismo de dois lados, do certo do errado, do legal e o ilegal, e tantos outros dualismos como o Estado e o povo, o indivíduo e a sociedade, e entendam que o poder seria a dominação de um lado do dualismo contra o outro lado, Foucault mostra que esses modos de representação do poder podem ser apenas isto, modos. São clivagens, são binarismos que podem sim aparecer na prática, mas que o poder não se resume necessariamente a binarismos. Muitas vezes os binarismos ou dualismos são modos de reprodução do poder, são clivagens que aparecem, que são interpretadas como signos da verdade do poder, mas podem ser apenas uma parte das correlações de forças que se dão na prática. As relações de poder, para Foucault, não precisam de sujeitos que as exerçam intencionalmente. Elas possuem intenção e objetivos, mas não precisamos buscar essas intenções ou colocar a causalidade das relações em sujeitos individuais, necessariamente. As relações de poder não precisam de intenções subjetivas, elas possuem seu caráter intencional que atravessa sujeitos, mas não precisa ser causada por sujeitos. A intencionalidade, a busca de objetivos a realizar pelas redes de poder, pode ser vista nas correlações de forças mesmas, sem que a gente tenha que buscar o sujeito por trás de tudo, ou a racionalidade por trás de tudo. O poder não opera por trás das ações, o poder é imanente às próprias ações, e nunca estamos numa relação de exterioridade em relação ao poder. ele é imanente a todas as correlações de forças. Para Foucault, a gente precisa conhecer o caráter estritamente relacional das correlações de poder. Elas não podem existir, senão em função de uma multiplicidade de pontos de resistência que representam nas relações de poder o papel de adversário, de alvo, de apoio, de saliência que permite a preenção. Esses pontos de resistência estão presentes em toda a rede de poder. Portanto, não existe, com respeito ao poder, um lugar da grande recusa, alma da revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas, sim, resistências, no plural, que são casos únicos. Elas são o outro termo nas relações de poder. Inscrevem-se nessas relações como o interlocutor irredutível. As resistências, aqui que Foucault fala, então, são parte das correlações de forças. Quer dizer, para haver forças em movimento, é necessário que haja resistências. Não podemos entender relações de poder sem entender as resistências que constituem essas relações. Tentar entender apenas o poder com P maiúsculo sem resistências ou tentar entender resistências com R maiúsculo sem ver suas correlações de forças com o que se chama de poder ou dominação é não compreender as correlações de forças. É não compreender os movimentos, os focos locais de saber poder, como diz Foucault. Quando fala em resistências, Foucault não está falando em pureza. Não está falando que os pontos de resistência são outros em relação ao poder. Pelo contrário, é necessário compreender que se há correlações de forças, há porque existem relações que se dão também entre diferentes. Que a igualdade não é a essência das forças. As forças existem também e talvez até de forma mais distribuída entre diferenças. Numa entrevista intitulada A História da Sexualidade, diz Foucault, citação, A família mesmo agora não é um simples reflexo ou extensão do poder do Estado. Ela não age como representante do Estado em relação aos filhos, assim como o macho não age como seu representante em relação à fêmea. Para o Estado funcionar da maneira como funciona, deve haver entre macho e fêmea ou adulto e criança relações bem específicas de dominação que tem sua própria configuração e autonomia relativa. Ou seja, Foucault diz que é pela diferenciação que o poder consegue se capilarizar pela sociedade e não pelo isomorfismo. Foucault também diferencia saber e poder. Ele nunca os iguala. O saber produz discurso sobre o sexo. É essa própria produção de discurso. mas só faz isso em relação ao poder e vice-versa. Diz Foucault, se a sexualidade se constituiu como domínio a conhecer, foi a partir de relações de poder que a instituíram como objeto possível. E, em troca, se o poder pôde tomá-la como alvo, foi porque se tornou possível investir sobre ela através de técnicas de saber e de procedimentos discursivos. entre técnicas de saber e estratégias de poder, nenhuma exterioridade, mesmo que cada uma tenha seu papel específico e que se articulem entre si a partir de suas diferenças. ou seja, aqui diz Foucault que há a produção da sexualidade como objeto de um saber científico ou um saber culturalmente dominante, ao mesmo tempo em que há relações de poder onde a sexualidade foi constituída como uma rede de relações dominantes. entre saber e poder nenhuma exterioridade, diz Foucault, ao mesmo tempo em que Foucault não diz que são iguais, pelo contrário, saber e poder precisam realizar seus papéis específicos, cada um, como ele diz, a partir de suas diferenças. O saber e o poder funcionam em conjunto dentro de estratégias de poder saber. Diz Foucault, citação, Ora, o aparecimento no século XIX na psiquiatria, na jurisprudência e na própria literatura de toda uma série de discursos sobre as espécies e subespécies de homossexualidade, inversão, pederastia e hermafroditismo psíquico permitiu certamente um avanço bem marcado dos controles sociais nessa região de perversidade, mas também possibilitou a constituição de um discurso de reação. A homossexualidade pôs-se a falar por si mesma, a reivindicar sua legitimidade ou sua naturalidade, e muitas vezes dentro do vocabulário e com as categorias pelas quais era desqualificada do ponto de vista médico. Ou seja, Foucault mostra na prática como se dão as relações entre dominação e resistência. Se por um lado o objeto chamado homossexual ou homossexualidade foi criado pelo poder-saber, ele também cria uma possibilidade de um novo contradiscurso, onde o próprio objeto desse saber e poder, o homossexual, reconhecendo-se como sujeito, fala de volta ao saber e ao poder. A gente pode pensar aqui também como isso aconteceu com a criação dos termos gay, lésbicas e outros que são usados por sujeitos para autonomeação e autoafirmação que nunca é neutra, que vai trazer novas possibilidades porque temos um sujeito que fala, mas isso traz novos problemas também porque esse sujeito fala dentro de redes de poder saber que enviesam sua fala, que entendem que o termo gay ou outro diz algo de fundamental e determina algo de fundamental no indivíduo ou grupo. Os termos gay, lésbica e outros como tentativa de autonomeação nos anos 60, 70 pelos movimentos por direitos foi uma estratégia de buscar mudança e o faziam ao requerer direitos iguais, quer dizer, direito ao casamento homoafetivo e outros direitos. Mas também havia movimentos revolucionários que queriam mudanças radicais e não apenas direitos iguais. Porém, os movimentos por direitos foram dominantes e o modelo da sexualidade como espécie, como diz Foucault, continua a ser o modelo dominante de resistência. Os movimentos identitários que reivindicam direitos reivindicam imagens positivas sobre diferentes sexualidades e isso acaba por reproduzir a dominância da sexualidade como algo que defina o ser, algo que vai ser questionado pelo campo do movimento queer nos anos 90, que é um campo de prática, é um campo social, ao mesmo tempo que se tornou um campo do pensamento. Dentro dos movimentos em torno da sexualidade, por conta da política centrada na identidade, essa veio a causar a reprodução da dominância dentro dos movimentos. Os homens gays, brancos, de classe média ou ricos tinham mais voz que outros que não se enquadravam facilmente na questão da luta identitária que tentava criar a verdade sobre a sexualidade como libertadora. Buscar a libertação na afirmação de uma identidade sexual passou a ser um problema e não apenas uma solução para os novos movimentos sociais que pegaram essa deixa do poder saber que os definia e delimitava suas identidades e que era preciso portanto resistir. A identidade passou a ser vista como um problema e não apenas uma possibilidade de libertação. Declarar sua verdade tem efeitos múltiplos e por vezes contraditórios. Podemos estar restabelecendo nossas sujeições ou as sujeições de outros justamente quando pensamos estar apenas afirmando a nós mesmos se o fazemos com os instrumentos das dominâncias. Diz Foucault não existe um discurso do poder de um lado e em face dele um outro contraposto. Os discursos são elementos ou blocos táticos no campo das correlações de força. Podem existir discursos diferentes e mesmo contraditórios dentro de uma mesma estratégia. Podem, ao contrário, circular sem mudar de forma entre estratégias opostas. Não se trata de perguntar aos discursos sobre o sexo de que teoria implícita derivam ou que divisões morais introduzem ou que ideologia dominante ou dominada representam, mas, ao contrário, cumpre interrogá-los nos dois níveis, o de sua produtividade tática, que efeitos recíprocos de poder e saber proporcionam, e o de sua integração estratégica, que conjuntura e que correlação de forças torna necessária sua utilização em tal ou qual episódio dos diversos confrontos produzidos. Ou seja, Foucault diz que, ao invés de olhar para os discursos como sendo inerentemente discursos de poder ou de resistência ao poder, é preciso olhar para os modos como saberes e relações de poder só podem ser analisados numa rede de relações específica que incluem saberes e relações de poder que variam conforme as correlações de forças também variam. Relações de saber apoiam estratégias de relações de forças que apoiam de volta as produções de saber e estratégias de relações de forças apoiam produções ou reproduções de saber e são apoiadas de volta pelo saber. Se vamos resistir ao poder a forma de dominação temos que estar atentos aos aspectos desse poder que vamos reproduzir especialmente se aceitamos os termos instituídos pelo poder saber. se a sexualidade é um resultado do poder saber dominante afirmá-la como nossa verdade então é reproduzir esse mesmo poder saber dominante. Essa é apenas uma constatação e não um julgamento moral. Foucault não julga moralmente quem fala sobre sua sexualidade como sua verdade. Ele apenas constata que quando falamos sobre sexualidade no ocidente estamos mesmo sem querer reproduzindo os discursos dominantes sobre o sexo como ligado à verdade do sujeito. Bom pessoal essa foi a terceira videoaula na próxima semana eu vou continuar nesse mesmo livro talvez com a última videoaula gratuita do curso História da Sexualidade. E nessa sexta-feira à noite às 21 horas teremos uma sessão ao vivo para perguntas e respostas numa live aqui no canal já marca na agenda e apareça. Se você puder apoie esse projeto esse canal no Apoia-se o link vai estar na descrição do vídeo. Com esse apoio você pode ter acesso a todos os outros cursos que eu ainda vou dar esse ano sobre os volumes 2, 3 e 4 da história da sexualidade que vão ser só para apoiadores. Vão ser vários meses de curso com videoaulas materiais complementares e lives para tirar dúvidas ao vivo. Até a nossa live de sexta. Nos vemos.